Bom, hoje acontece aqui no município de Rolim de Moró uma exposição de carros antigos, mas não é só carros antigos não, tem carro de todo jeito que você imaginar, né? Um evento muito bacana, e a gente vai conversar com a Gisele Barbosa, que está organizando também aqui esse evento. Gisele, um evento que reuniu gente de toda a região aqui. Nós temos pessoas de Cacoal, Porto Velho, Vilhenas, de Paraná, Pimenta Bueno, de vários municípios vizinhos. É um evento para a população, né? Depois, assim, a gente sabe que agora está diminuindo a questão do Covid, e a gente optou em fazer um evento para a população poder aproveitar também. Mas é para expor quem tem esses veículos que são relíquias, na verdade? São para expor esses veículos, os veículos antigos, veículos rebaixados também, porque as pessoas pediram para nós, né? Porque eles falaram que não tem eventos para eles. As pessoas que gostam, né? Eles falam até de baixados, né? Eu usava o termo rebaixado. Eles falaram que não tem evento para eles, então a gente optou em fazer para eles também, e as motos. Aqui hoje tem de Fusca até o mais alto, enfim, mas tem cada um mais invocado, mais, assim, bonito que o outro. Sim, um mais lindo que o outro, eu estou apaixonada. O meu é um Landau V8 automático, era daqui de Rolim de Moura mesmo, comprei de um amigo meu, o Dr. Daniel, e a gente tem um grupo, já tem uns anos já, e a gente se junta para poder fazer passeios com os amigos, fazer amizades novas, ir nos eventos, né? É uma coisa que é sempre a família junta, é uma coisa bem saudável. E aqui hoje tem carro de todos os modelos? Isso, tem vários modelos, não está em todos os modelos, mas tem vários modelos diversos aqui. Aqui qual que é o mais antigo? Não, esse aqui é o mais antigo, realmente é uma relíquia. Mais antigo aqui, cara, eu não sei te falar hoje não. O meu Fusca está chegando aí também, eu acho que vai ser o mais antigo, anos 63. Mas é um evento que serve para recordar os anos passados, na verdade. Isso, isso, são os apaixonados, né? Que na época tem histórias com parentes, com família, que tinha sonho de ter um e hoje realizou e a gente cresceu, mas o brinquedo de criança só aumentou o tamanho, né? Essa máquina sua aqui, por exemplo, fica só em casa guardada ou você anda a roda com ela? Não, não, eu desfiz do meu carro, eu tinha uma Hilux nova, né? Eu vendi e hoje eu tenho quatro antigos, aí eu só ando de antigo. Meu nome é Alessandro, sou de Cacoal, meu carro é um Fusquinha 1973, estilo Ratluck. E estamos aí para compartilhar com a galera aí, conhecimento e compartilhar a emoção do cara ter um carro antigo, né? Andar e se divertir. É uma relíquia? É uma relíquia. Você tem ela só de enfeite em casa ou você ainda usa no dia a dia? Eu ainda uso no dia a dia. Ele assim, desse jeito, a mecânica está tudo ok, documentação tudo ok, só a lata mesmo que é enferrujada, tudo bagunçado assim, mas é o estilo Ratluck. Agora, para quem quiser acompanhar um pouco desse, vamos dizer, trabalho de vocês, na verdade, desse hobby de vocês, como é que a pessoa faz? É só entrar no Instagram, no Clássico Clube RO, que vai ter tudo lá, a gente compartilha todos os eventos que a gente vai, passeios e tudo. É só entrar no Instagram e vai encontrar a gente lá. E aí